Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês hoje Boom Beat, moleques! É isso daí, Boom Beat Tamo aqui com a minha vila, minha praia principal, novamente E aí eu vou fazer alguns ataques aqui Destruir algumas praias aí, trazer algumas estratégias diferentes E mostrar aí pra vocês como tá rolando aí Ah, e só uma dica Eu já aceitei toda a galera, o clã, o clã não A Força Tarefa Sempre é complicado de falar essas coisas A Força Tarefa, Amigos BR, tá lotada de gente E tá muito top, rapaziada, muito forte lá, mano Me surpreendi, muita gente forte colou lá também Teve uma hora que lotou que já não dava mais pra aceitar ninguém O negócio tava louco, rapaziada É complicado, então Mas a galera chegou junto Vocês veem aí que eu tô entrando no campo petrolífero E ele tem aqueles quatro ali, ó Que pelo amor de Deus, é desesperador É, eu tô mostrando aqui pra vocês, ó Eu gravei jogando e tal E agora eu tô mostrando pra vocês como foi esses ataques Como foram essas invasões às praias Eu consegui destruir uma daquelas defesas Que são filhas da mãe de nervoso, de raiva, mano Tá louco, aquilo lá me deixa nervoso E aí a estratégia é conseguir juntar aí mais É, é, poder pra poder destruir mais uma E aí por diante, né rapaziada Aí por diante Consegui destruir mais uma das defesas que me Eu odeio E aí a ideia é me proteger Não perder tropas aqui embaixo Pra esses atiradores Pra poder depois na sequência, ó Dá isso daí Meter aquele choque nas duas E aí com isso conseguir chegar lá E destruir o quartel general dessa praia Já vou destruir o outro ali, ó Com as minhas, é, os minhas, minhas É, bombas teleguiadas Vamos dizer assim, né irmão Consegui destruir a primeira praia Liberei ali os manos E as minas Perdi só cinco ali, ó Cinco soldadinhas Tranquilão Vamos repor ele agora aqui pra vocês acompanharem Eu vou atacar de novo, né irmão Reforçar aqui, ó Dois e quinhentos Esse botão aqui ajuda muito, mano É muito top Você nem precisa voltar lá na vila Na praia Pra poder repor as tropas Você já vai lá Já clica ali Já repõe Muitas mudanças tops Eu vou fazer um vídeo Com as mudanças que aconteceram no Boom Beat Que seriam legais No Clash of Clans Ou no Clash Royale também Pra vocês poderem ter uma ideia Do que tem nas outras Nos outros jogos da Supercell E que pode um dia Quem sabe, né Quando é o mesmo desenvolvedor É mais fácil de acontecer Então Quem sabe Não perderemos as esperanças Aqui mais uma praia Também tenho quatro Daquelas defesas monstruosas Que eu tenho um ódio mortal Mas aqui tá um pouco mais complicado Porque elas estão separadas Eu não consigo Dar um choque nelas E travar quatro Travar três delas Então tem que ir destruindo Mesmo E travando algumas delas Ó Eu destruí uma Com os meus mísseis Agora vou tentar destruir a segunda Ó Não consegui Vou ter que soltar mais um ali ó Um mísseuzinho simples Pra poder matar Já destruí Ali eu consegui jogar Ali eu coloquei Joguei uma cura ali Pra poder Uma cura, né Pra poder segurar E aí eu congelei Congelei não Eu Meu Deus Eu dei um choque Na defesa Pra poder seguir E seguir com o ataque E chegar no quartel general E liberar os manos E as minas Que estavam presas Nessa praia Rapaziada Então foi isso daí ó Conseguimos mais uma vitória Vamos lá Vamos ver se dá pra fazer Mais uma vitória aqui Destruindo tudo aqui E algumas praias Indo pro saco Irmão Quase conseguindo ali ó A quinta insígnia Pra poder Ganhar uma recompensa Então vamos ver lá Se eu consigo Destruir mais uma Praia E conseguir ali Mais uma Insígnia Irmãos Vamos lá Vamos ver aqui ó Fase do Dr. T Mais uma fase do Dr. T Meu Deus do céu Essa fase aqui É chatinha também Não, mas acho que dá Vamos lá Vamos com tudo Vamos pra cima Vamos que vamos Rapaziada Irmão Vamos lá E agora é a hora Vamos escolher aqui o míssel Pra poder Arremessar Destruir algumas defesas Tentar pegar aquelas duas ali ó Próximas Do quartel Pra chegar mais fácil Ali no quartel Não consegui destruir Agora eu fiquei na dúvida Se com um tiro de míssel simples Eu destruí os dois ou não Não consegui E aí O negócio ficou louco Irmão Aí o negócio começou a complicar Eu já achei que ia dar merda Vamos ver Vamos ver o que vai rolar Vamos ver se vai dar Pra conseguir tirar o atraso Coloquei ali minhas Minhas tropas Descarreguei minhas tropas Irmão Pra invadir a vila Já destruiu ali No cantinho Um obstáculo E consegui mais Grana Mais energia Pra poder destruir Ali as duas defesas Lá do meio Congelei Não Dei um choque Aqui nas duas Da esquerda E aí minhas tropas Começam a ir pra esquerda E eu fico com receio Jogo ali O meu foguete Mas fiz merda Porque não consegui Destruir a defesa E aí Ficou um pouquinho Ele conseguiu matar Mais algumas tropas Mais alguns soldadinhos Coloquei uma cura ali Porque eu fiquei com medo De pegar na bomba Ali ó Nas bombas E perder mais tropas Então Conseguindo ali Me defender um pouco Se encostasse nas bombas Consegui destruir a vila A vila não A praia inteira Do Dr. T Fase Dr. T 1 É isso daí Consegui levar ali Já foi pro saco Libertei mais uns Manos em Minas Não perdi nada E aí consegui Passar Adiante Então é isso daí rapaziada Vamos ver aqui O que vai dar Pra eu poder atualizar Na minha No meu quartel Na minha praia Né irmão Se tiver alguma coisa O vulcão pode estar inativo Mas minhas torres Cospem fogo Nas suas tropas Insignificantes Este é o Dr. T Irmão Então é isso daí rapaziada Deixa aquele like Se você curtiu Bumbit Pra eu saber Se você curte E é isso daí Muito obrigado A quem viu o vídeo Até agora É nóis Deixa aquele like Fui Tchau 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 Tchau